E falando agora efetivamente do nosso convidado, deixa eu ir a Recife e mandar um forte abraço a Hélio César Pinto dos Anjos. Grande abraço professor Hélio, muito obrigado por nos atender. Igualmente amigo, um abraço a todos vocês, é sempre um prazer estar compartilhando com vocês os programas, falando sobre futebol e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Aqui na mesa eu estou ao lado da Natália Freitas, também está por aqui o José Carlos Lopes e nós estamos te entrevistando assim no calor da emoção. Como é que está seu sentimento hoje, depois de ter se desligado nesta manhã do Náutico, depois de uma campanha tão marcante, passando por uma recuperação na temporada passada, na Série B, um título inédito do Campeonato Pernambucano e até agora recentemente a liderança. Como é que está o coração depois de se desligar em Hélio? Olha, realmente eu vi uma necessidade muito grande de desligar do Náutico nesse momento. Eu até comento, o Náutico não perdeu o Hélio dos Anjos, o Hélio dos Anjos que perdeu o Náutico. Eu acho que a relação que eu tive com o Náutico nesses oito meses, independente de resultados dentro de campo, foi sempre uma relação de muita emoção, de muito carinho, atacamos várias vertentes do clube que nos levou a conquistar dentro do campo algo positivo, mas também, acima de tudo, o respeito do torcedor, não somente do torcedor do Náutico, mas do torcedor pernambucano. Eu hoje estou muito sentido, muito sentido, mas eu vi a necessidade, baseado nos últimos, não é questão de resultado, mas tem influência, naturalmente tem influência, mas pelos acontecimentos das coisas eu achei melhor por bem me afastar do Náutico nesse momento. Náutico que representa muito para mim, Náutico que me deu a oportunidade de passar oito meses agora de muitas felicidades, mas, acima de tudo, a gente tem que pensar no todo e no que envolve algumas decisões que, naturalmente, você não gostaria que fossem tomadas e, naturalmente, você tem a liberdade, eu tenho a liberdade de quebrar um contrato, como eu estou quebrando o contrato com o Náutico, mas, acima de tudo, muito agradecido ao clube, principalmente ao seu torcedor, que tem demonstrado um carinho muito grande hoje nessa minha saída. Professor, aqui é a Natália Freitas, boa noite, grande abraço, é um prazer tê-lo aqui no Sagres Esportes. A gente viu muitas imagens do senhor ali nos bastidores, com os atletas do Náutico, a gente, inclusive, reproduziu muitas vezes aqui no Sistema Sagres de Comunicação, naquele início muito bom de campeonato do Náutico, nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Com a sequência de derrotas, muitas coisas surgiram, inclusive, alguns problemas extracampo. Às vezes, com as vitórias, esses assuntos não vinham à tona. Com as derrotas, eles começaram a aparecer. Que peso teve esses problemas extracampo do Náutico, tanto ali no começo da competição, quanto agora na saída do senhor? Olha, eu não tive tantos problemas no Náutico, vou ser muito sincero, você entende? Não tive tantos problemas no Náutico. A sequência de resultados ruins, ela mexe com todo o clube, ela mexe com a gente, ela mexeu nem tanto com o torcedor, que continuou confiando muito no que se fazia e continuou fazendo, continuamos fazendo. Ontem, nós fizemos um jogo difícil, um jogo que foi uma única bola do nosso gol e nós perdemos o quinto resultado negativo. Naturalmente, a direção, tendo seus pontos de vista em relação a elenco, em relação a algumas decisões a serem tomadas, eu não fui contra as decisões a serem tomadas pela direção, mas eu não me senti bem permanecer na frente do grupo após 10 decisões tomadas. Eu sou muito... Quem me conhece sabe que a parte emocional do meu trabalho, ela é muito forte, muito agressiva. Eu tenho... E eu crio um comprometimento muito grande com o clube, com as pessoas que me rodeiam, com os meus atletas. A questão de você, dentro de uma competição, mudar um número razoável de jogadores, você entende? Sem condições naturais de trazer também jogadores com mais capacidade do que esses, sem o mercado também oferecer grandes atletas com qualidade. Mas o maior problema para mim é que, a partir do momento que você participa de uma decisão, que eu vejo como uma decisão, até certo ponto, importante para o clube, eu não posso perder a confiança dos jogadores, eu não posso perder a confiança de quem permanece. Eu jogo muito limpo, eu jogo muito duro, o meu trabalho é comprometido em cima de olho no olho, e então eu preferi me afastar, mas, acima de tudo, citando o ótimo relacionamento com a direção do clube. Em momento algum, eu tive qualquer problema com a direção do clube e, naturalmente, também eu me senti no direito de me afastar do clube. Isso hoje aqui está sendo uma surpresa muito grande dentro da cidade, ocasionando uma força e uma demonstração do respeito pelo nosso trabalho por parte do torcedor Alves Rubro, mas nós temos que tomar novos rumos a partir de hoje. Sobre essa relação, essa ótima relação dele, Hélio dos Anjos com o grupo Lado Náutico, ficou evidente, inclusive hoje, numa postagem do Chiesa, indo ali em defesa do Hélio dos Anjos, muito legal mesmo a atitude do Chiesa, que agora há pouco quem está nos acompanhando aqui nas nossas plataformas de vídeo viu ali em uma imagem de bastidores sendo capitão. Então, assim, isso mostra a representatividade e a importância que o Hélio dos Anjos tinha para o elenco. do Náutico. O José Carlos Lopes, ao vivo conosco, ainda direto de Recife, o professor Hélio dos Anjos. É uma alegria muito grande falar com o professor Hélio dos Anjos. Eu fui repórter no Goiás como repórter do dia a dia da cobertura diária por cerca de 18, 20 anos da minha carreira como repórter e convivi com muitos técnicos importantes, Nelcinho Batista, Sebastião Lapola e tantos outros, mas eu reputo que o Hélio está aí entre... Eu sempre votei nele como o melhor treinador da história do Goiás. Teve também o Geninho, que foi muito bem votado, o Paulo Gonçalves, que é outra estrela desse trabalho lá dentro do Goiás. Eu estou citando o Goiás porque foi lá que eu fiz a minha cobertura diária. Então, eu sempre dei meu voto para o Hélio dos Anjos como o maior treinador da história do Goiás e tenho uma admiração profunda por ele, como técnico, como pessoa humana, como um companheiro de longas convivências em jornadas esportivas. Hélio, o que pesou mais? O time começa a se destacar, é natural que os grandes times vêm, conseguem tirar os destaques, o time começa a ganhar muito também, vem uma marcação mais forte, tem os problemas financeiros. O que pesou mais para essa queda de rendimento náutico? O que aconteceu? Foram os problemas financeiros, a perda de jogadores importantes, um foi por lesão com o Kiesa, o Eric saiu negociado. O que pesou mais para essa queda tão repetida? O time subiu, foi lá no auge e depois despencou. O que aconteceu, Eric? Só para você ter uma ideia, Zezé, o meu penúltimo jogo, o meu antepenúltimo, penúltimo jogo, agora, do time que nós projetamos, do time que a gente projetou, que colocou em campo, que ganhou o título pernambucano, sobrando, nós ganhamos nos pênaltis, mas nos dois jogos, nós sobramos nos jogos, que ele iniciou essa campanha maravilhosa do brasileiro, você entende? Coincidentemente, eu perdi até o Wagner Zagueiro, no centro de treinamento do Atlético, ele estava treinando para jogar contra o Goiás, quando o Santos exigiu o seu retorno, ele saiu do, ele pegou um Ubers, saiu do campo, do centro de treinamento do Atlético, para o hotel, do hotel, para o aeroporto, eu estou citando isso, porque, nas últimas escalações, o meu time ficou sem sete jogadores, daquele projeto de equipe, que ganhou muito bem, que só tinha perdido, uma partida na temporada, que não valia nada, que foi uma partida contra o Sport, que nós já estávamos classificados, em primeiro lugar, estava tudo tranquilo, e essa equipe, ela foi desmanchando, no sentido assim, nós perdemos o embate, para grandes equipes, o Ceará hoje é uma grande equipe, você entende, foi lá no Braga, e tirou o Eric, não é isso? O Santos tinha, no contrato, levou o Wagner, e o Chiesa, só não foi embora, para a primeira divisão, porque o Chiesa, não aceitou, não aceitou conversar, com a América Mineira, e com o Juventude, ele poderia ter ido, também para a primeira divisão, e teve a infelicidade, do rompimento, do tendão de Aquiles, e paralelo a isso, desculpa, juntamente a isso, nós fomos, perdendo jogadores, por lesão, e o que é natural, eu tive, vários problemas de lesão, nós tivemos, um grupo que era homogêneo, tecnicamente, taticamente, fisicamente, com os problemas, que foram acontecendo, esse grupo ficou, heterogêneo, o grupo que você colocava, dentro do campo, era um grupo heterogêneo, agora mesmo, nós comemoramos, o Iago, que jogou aí no Goiás, que teve uma contusão séria, no Goiás, nós comemoramos, o Iago ter jogado, a terceira partida seguida, porque o Iago, estava em fase de recuperação, estava tendo dificuldade, para jogar, isso foi, um peso muito grande, e o grupo tornando-se, heterogêneo, nós mexemos, um setor crucial, tanto que, o nosso ataque, diminuiu o número de gols, nós perdemos, o Kiesa, e perdemos o Eric, e perdemos, por muitos jogos, o Hereda, um lateral direito, de um volume de jogo, impressionante, e tudo isso, foi nos trazendo problema, agora, a questão financeira, até certo ponto, ela não prejudicou tanto, porque conseguimos, agora no final, equilibrar as coisas, mas eu não sou um treinador, você entende, de mexer em elenco, dentro da temporada, você me conhece muito bem, eu não sou treinador, de ver uma lista de dispensa, e muitas vezes, a gente vê até que está certo, que está certo, aquele ali, é uma decisão correta, mas eu não sinto, eu não sinto confortável, não fico confortável, principalmente, com dispensas de jogadores, com um número maior, eu mexer no meu elenco, numa virada de ano, numa virada de campeonato, é uma coisa, mas eu não fico satisfeito com isso, eu tinha ontem, eu tive todo o apoio, e estou tendo hoje, todo o apoio, do torcedor, é incrível, o apoio que eu tenho do torcedor, em relação ao nosso trabalho, mas eu não vi mais, motivos, não é isso, para mim estar, frente ao grupo, eu sou um treinador, que eu preocupo muito, do jogador ter, ter confiança em mim, ele ter confiança, nas minhas decisões, e eu não gosto, de me sentir, é, é, mal nesse sentido, daqui a pouco, até tecnicamente, eu posso ter os meus erros, como jogador, mas ele sentir segurança, para mim é tudo, e aqui é um grupo, muito simples, um grupo de jogadores simples, é um clube simples, mas é um clube gostoso, um clube que tem, uma, um calor humano, maravilhoso, eu estou hoje, perdendo o Náutico, eu falei, eu citei muito isso, não, o Náutico que está perdendo, o Hélio dos Anjos, como o torcedor está colocando muito, não, quem está perdendo o Náutico, sou eu, eu gosto muito desse clube, Hélio dos Anjos, falando ao vivo aqui, no Sagres Esportes, lá direto de Recife, hoje pela manhã, ele se desligou, agora há pouco, eu falei, é, dessa postagem, do, do Quiesa aqui, é, enquanto o Hélio falava, eu busquei aqui, rapidamente, vou ler aqui, as palavras para você ver, o que significou, essa passagem efetivamente dele, lá pelo, pelo Náutico, no Twitter oficial, do Quiesa, sinto muito por não ajudar mais, por não fazer mais, você é mais que um professor, e mais um treinador, e sim um pai, um amigo, que levarei sempre no meu coração, estou totalmente triste, e bravo com essa saída, porque, não era o momento ainda, me coloco como primeiro culpado, por isso acontecer dessa maneira, pois sabemos, o que fez para todos nós, dentro e fora do gramado, e também pelo clube, internamente, terminar um ciclo assim, é muito triste, e muito frustrante, para o tamanho do ser humano, Hélio dos Anjos, obrigado pelos conselhos, e por tudo, meu amigo, que Deus lhe abençoe sempre, olha aí o Quiesa, um jogador encabeçando, esse manifesto, Hélio, ao mesmo tempo em que, nós falamos aí, de glórias, teve uma situação, que chamou a atenção, recentemente, inclusive com o direito, a cobrança, da torcida do Náutico, isso em algum momento, pesou também, para você tomar, essa decisão, de deixar o clube, tem aquelas imagens, lamentáveis lá, na porta do vestiário, depois na saída, de vocês, isso pesou de alguma maneira, também, para que você pudesse, hoje, se despedir do Náutico? No dia, no dia, na hora, eu pensei na hora, em sair do clube, porque isso aí, é um local, muito íntimo do clube, muito íntimo do clube, muito íntimo, agora, esses são componentes, de uma torcida organizada, mas eram três, quatro, eu não posso nem falar, que era torcida organizada, porque na sequência, nós não tivemos problema nenhum, e eu não gostei disso, porque isso aí, é uma parte íntima do clube, isso aí, é de controle do clube, agora, eu estou falando sobre isso, hoje, você me fez essa pergunta, você está mostrando, essas cenas, mas, eu falei isso, com o meu dirigente, o meu vice-presidente de futebol, eu falei isso para ele, eu cobrei do clube, eu cobrei uma posição do clube, porque isso aí, é o lugar, isso aí, é praticamente dentro do vestiário, eles chegaram a entrar dentro do vestiário, dois, ou três, membros de uma torcida organizada, eu acho isso um absurdo, eu acho um absurdo, eu falo claramente, eu acho um absurdo, você abrir canal, para a torcida organizada, você fazer, é, live com torcida organizada, você abrir o clube, para a torcida organizada, e isso aí, no dia, me chateou muito, eu pensei, na hora, em sair do clube, falei com o meu vice-presidente, na hora, que eu poderia sair do clube, em função daquilo, e no outro dia, nós cobramos isso, agora, também passou, acabou esse problema, 24 horas depois, só que, é, nós, na época, ficamos muito chateados, mas, depois, controlamos bem essa situação, porque não representava nem, nem, é, nada, nada, nada do torcedor do Náutico, que, por sinal, tem um carinho muito grande pelo seu clube, e pelo trabalho que está sendo feito dentro do Náutico. Eu quis colocar esses dois pontos, colocar esses dois temas, primeiro, a manifestação do Chiesa, hoje, e isso aí, essa imagem, a gente não poderia deixar de citar, mas, já ficou no passado. Hélio, é, o Guilherme, seu filho, está saindo também, ele faz parte ali, da sua comissão permanente, o Marcelo e o Robson, também estão saindo do Náutico? Não, o Marcelo, sim, o Robson, o Robson, ele está trabalhando comigo, mas, quando eu cheguei aqui, o Robson tinha 21 dias, que estava aqui, o Robson veio com Gilson Kleina, ele tem outra situação contratual com o clube, né, o Robson, eu não falei com ele hoje ainda, sobre o, eu falei com ele sobre a minha decisão, conversamos, o Robson é um conselheiro, é uma pessoa, me dou muito bem, todo mundo sabe disso, mas, o Robson não, o Robson, ele está em outra situação dentro do clube, agora, o Marcelo e o Guilherme, também pediu afastamento na hora, e nós estamos saindo juntos. professor, agora falando sobre o futuro, um treinador experiente, como o senhor, com esse currículo que tem, e que vinha fazendo uma grande campanha, numa série B, com certeza, já recebeu alguma ligação, o Hélio dos Anjos, já tem planos para o futuro? Olha, hoje foi até engraçado, porque eu oficializei a minha saída, quando eu publiquei no meu Twitter, eu oficializei ali para todo mundo, e 30 minutos depois, um clube ligou para mim, me fazendo uma consulta, essa consulta foi feita até pelo treinador interino do clube, que é meu amigo, todo mundo sabe que é o Zé Carlos, que é estar de interino no Confiança, mas, eu não criei qualquer situação, para negociar com, com qualquer outro clube, com qualquer clube, eu acho que é um momento ainda de, sabe, daquela dor, da perda, de você estar sentindo, de ter que tomar a decisão que eu tomei, eu estou assim, eu estou curtindo uma força primeiro da minha saída, vejo algumas coisas que podem acontecer no futuro, mas eu não tenho nada planejado, estou no mercado, mas hoje, esses dias, eu tenho que resolver a minha vida com o Nautico, naturalmente, parte contratual, dessas situações que eu tenho, de responsabilidade com o clube, o clube comigo, para depois a gente tomar as nossas decisões, eu acredito que o mercado pode nos oferecer alguma coisa, mas se também não oferecer, nós temos que aproveitar a vida junto com a família um pouco também, e tocar a vida da forma que Deus quiser. José Carlos Lopes. Tá, eu gostaria de saber do professor Hélio dos Anjos, sobre o nível dessa Série B, essa rodada começou, a última, que a gente chama de primeiro turno, na verdade, apenas, são jogos de ida, depois tem os jogos de volta, com o décimo colocado, tendo apenas três pontos de diferença do terceiro colocado, o Goiás entrou, vai entrar amanhã em campo, quando entrar em campo, já vai saber desses resultados de ontem, os de hoje que estão acontecendo, mas, como é que você vê o nível desse campeonato? Foi tido como o mais difícil, porque tinha cinco campeões brasileiros, o Puritiba, o Botafogo, o Vasco da Gama, o Cruzeiro e o Guarani, e o décimo colocado, estava a três pontos, do terceiro colocado, ou melhor, a dois pontos do G4, como é que você vê essa Série B? Realmente é a mais difícil que você já disputou, Hélio? Eu tenho certeza que vai ser, está sendo e vai continuar sendo, e eu acredito que antes do desenvolvimento de 80% da competição, nós vamos ter esse embrulho todo aí, que você está citando, você entende? Tem cinco campeões brasileiros, você deu camisas pesadas, mas eles já entraram, eles já sentiram que tem que ser diferente, Zé, ontem o Cruzeiro, eu tenho que dar, tenho que dar os parabéns ao Cruzeiro, o Cruzeiro jogou ontem um jogo aqui de segunda divisão, o Cruzeiro competiu como segunda divisão, o jogo aqui ontem do Cruzeiro, foi um jogo que praticamente não teve, não teve dez saídas normais do Cruzeiro, foi tudo na ligação direta, tudo jogando em cima do Moreno, e tem que enaltecer, porque se você não adaptar a divisão, você paga caro, o Vanderlei é um mestre, o Vanderlei já sentiu que é diferente, então vai ter o crescimento de Vasco, de Botafogo, de Cruzeiro, o Goiás já está dentro totalmente da competição, a questão de operário, que é um time que também pode incomodar, porque é um time que faz muito bem prevalecer mano de campo, o Náutico foi uma surpresa nessa primeira fase, o Curitiba, camisa, tem que ter cuidado, porque o problema do Curitiba é mais extra campo, a gente sabe disso, é questões financeiras, agora, vai ser um campeonato duríssimo, no mínimo, até 70, 80% da competição disputada, e eu acredito que essa, isso que você citou aí, vai predominar, nessas próximas rodadas. Hélio, eu tenho mais duas perguntas, prometo que vou fazer duas perguntas bem rápidas, como é que você viu os elogios, do técnico Tite ao seu trabalho, falando de você, mesmo sendo um técnico experiente, está aí atualizado, como é que você recebeu aquele elogio público, em uma entrevista coletiva, do técnico da seleção brasileira? Olha, eu fiquei muito feliz, eu tenho uma boa relação com o Tite, nós somos colegas, nós somos colegas, nos cursos da CBF, o filho dele trabalhou rapidamente comigo, no Caxias, lá de Caxias do Sul, isso é sinal de que ele acompanha, ontem, por exemplo, o filho mandou uma mensagem para nós, avisando que iriam assistir o jogo, que o Tite estava mandando um abraço para mim, o Matheus falou diretamente com o Guilherme, essas condições, eu só faço uma coisa, eu estou aprendendo o tempo todo, eu estou estudando o tempo todo, eu estou buscando o tempo todo, a única coisa que eu fico sentindo, é que no futebol, é o único lugar que a experiência não tem valor, a experiência é sinal de falta de conhecimento, eu sempre falo, é cultura, conhecimento não tem idade, você pode adquirir isso em qualquer idade, é só você querer, eu sempre falo, eu estou aqui na frente do Zé, a primeira relação que eu tive com o Zé foi em 1995, na sua função de jornalista e de advogado, o Zé hoje está muito mais capacitado do que ele estava em 1995, porque a vida lhe deu esse conhecimento, as oportunidades lhe deu esse conhecimento, e as adversidades na vida e na profissão lhe deu esse conhecimento, no futebol é diferente, eu tenho mais de, eu não sei nem quantos mil jogos eu tenho, e aí de vez em quando eu pego alguém, até pessoas de nível, jornalistas de nível, falando que nós somos ultrapassados, e eu não tenho isso em relação ao jornalista, sempre eu acho que o jornalista, quanto mais maduro, mais experiência e mais capacidade de julgar, ele tem, eu pelo menos eu penso assim, e eu sou assim, eu sou assim, eu tive que refazer muita coisa na minha carreira, e méritos do Guilherme, o Guilherme me levou a fazer isso, o Guilherme me instigou a fazer isso, o Guilherme me instigou a conhecimento de várias áreas, que hoje faz parte do entorno do futebol, então, além de tudo, eu tive esse privilégio, de dentro da minha casa, eu ter um filho, muito capacitado no aspecto cultural, no aspecto de conhecimento, teorias, línguas, como ele é, ele tem, ele fala quatro idiomas, e um meio termo, que é o árabe, e tudo isso, me instigou a melhorar, e todo dia eu estou procurando melhorar, toda hora eu estou procurando melhorar, porque a gente está aprendendo sempre, mas infelizmente no futebol tem isso, daqui a pouco, é a única profissão no mundo, você entende que você ser experiente, você ser mais velho, não é bom, principalmente no Brasil, mas nos outros países tem, agora mesmo a gente viu, o Ancelotti fazendo um contrato de quatro anos com o Real Madrid, e o Ancelotti com seus 60 e poucos anos de idade, e aí? Quer dizer que o Real Madrid tem confiança no Ancelotti, de fazer um contrato de quatro anos, isso é sinal de que? Que a experiência do Ancelotti, a capacidade dele, vai ajudar o Real Madrid, a trilhar os seus caminhos de vitórias, eu sou muito tranquilo com isso, eu já tive mais preocupação com isso, hoje eu sou mais tranquilo com isso, eu acho que eu tenho muito a crescer, na minha vida profissional e na minha vida pessoal, e a gente está aprendendo sempre, esse bate-papo aqui com vocês, para mim é um ensinamento, eu estou aprendendo alguma coisa, eu estou vivenciando uma situação, e as pessoas muitas vezes não entendem isso, acham que nós somos incapacitados, ou eu ter 63 anos de idade. É, falei dessa questão do técnico Tite, me chamou bastante a atenção, porque vira e mexe essa questão de, ah, o Hélio dos Anjos é desatualizado, é o treinador com mais de 60 anos, e aí vem o técnico da seleção brasileira, e pronto, reconhece o trabalho, que ele estava fazendo agora, atualmente no Náutico. É, agora essa última pergunta, ela tem também um cunho pessoal, fica à vontade para responder, ou não. Procede a informação de que lá no Náutico, você teve que até, em vários momentos, tirar dinheiro do bolso, emprestar dinheiro lá, para comprar equipamentos, isso realmente aconteceu? Não, de maneira alguma. Tudo que eu consegui para o clube, de ideias nossas, foi muito bem, nós somos muito bem ajudados, pelos alvivoos. Para você ter uma ideia, nós fizemos um investimento agora, muito grande na área, da patologia de fisioterapia, um grupo de médicos, Alvi Rubros, foi quem investiu 180 mil reais, na fisioterapia do Náutico. Só para você entender. Aí nós estamos trabalhando, eu precisava de um monitoramento melhor, em relação a treinamento, a jogos, aí o clube, através de vários dirigentes, você entende? Nos ajudou. O equipamento do departamento de análise, nós precisávamos de uma câmera, de filmagem, de primeiríssima linha, aí foram os torcedores simples, torcedores do ano de 25 reais, do ano de 50, e nós conseguimos 30 mil reais, que acabamos comprando equipamento, que acabamos recuperando algumas coisas dentro do clube, do nosso dia a dia. Quer dizer, então, isso eu vejo como uma coisa importante, eu acho que eu tenho sim que fazer isso, eu tenho sim que procurar viabilizar o crescimento do clube que eu estou passando, e o Náutico merece isso, porque o Náutico merece que as pessoas vistas a camisa como a maioria dos alvirubos vestiram nesse tempo que eu estou aqui e vai continuar vestindo, porque eles são Náuticos sempre. Hélio, já agradecendo imensamente a sua atenção, sua disponibilidade para atender a reportagem da Sagres, queria saber como o senhor está vendo as campanhas de Goiás e Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás já cresceu, o Goiás já entrou totalmente dentro do campeonato, isso é normal. Foi um grupo formado recentemente, vai apertando aqui, vai ajeitando ali, estou muito feliz com o desempenho do Nicolas, o Nicolas é um menino especial, é um menino que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele lá no Pai Santu, eu tenho certeza e sempre falei isso para os meus amigos, que o Nicolas tem a cara do Goiás pela postura que ele tem profissional, pelo comportamento dele e pela futebol que ele tem. Estou muito feliz, eu acho que o Goiás já entrou dentro do campeonato, na minha visão, eu acho que o Vila vai sofrer um pouco mais, mais uma bela contratação, o Emerson é um treinador para esse tipo de situação, eu tenho certeza que vai ter crescimento, mas vai sofrer um pouco mais em relação à disputa, mas eu acredito que na próxima temporada nós teremos o Goiás com possibilidade de primeira divisão, bem concreta, bem concreta, o Vila lutando, acredito que a permanência do Vila já vai ser muito importante para o próprio crescimento do clube e temos que também lembrar que o crescimento e o momento do Atlético em todos esses sentidos só deixa o futebol goiano orgulhoso desse clube também. Helio, agora há pouco você disse que aprende em um bate-papo como esse e nós também agradecemos demais por essa oportunidade. Hoje o senhor se desligou do Náutico, hoje o senhor já está conversando aqui com a gente, hoje já estamos falando aqui de Goiás e Vila e estamos torcendo para que logo, logo os nossos caminhos possam se cruzar aqui no futebol goiano, no futebol brasileiro. Lopes, por gentileza, faça as honras da casa, se despeça aí do professor. Então, quero deixar um grande abraço para o Helio, para o Guilherme, para toda a família dele, para a Lana, para a Flávia, para os netinhos, para que ele possa continuar desfrutando agora nesse momento, como ele disse, a fossa da saída, porque ele está saindo contrariado, deixando o Náutico, ele acha que perdeu o Náutico. Então, Helio, meus votos aqui de que você possa aproveitar esse momento, que a família seja importante, como eu sei que é na sua vida, para você poder passar por mais esse momento de transição. O futebol é assim, é esse entra e sai, e você saindo mais uma vez agora de um clube onde fez um trabalho espetacular, e que a sua família seja o seu berço, seja o seu consolo para você vencer mais esse desafio. Um grande abraço, foi bom de novo encontrá-lo, muito carinho por você, gosto muito de você, do seu trabalho, e que Deus continue abençoando você e a sua família. Obrigado, Zé, é sempre um prazer falar com vocês, realmente é uma amizade, é um relacionamento de muito tempo, sempre com muito respeito, muito carinho, muita consideração. Obrigado a todos vocês, é sempre bom falar com o futebol goiano, é sempre bom falar com vocês de Goiás, tá? Todo o nosso, todo o nosso respeito e toda a nossa gratidão ao futebol goiano e ao povo de Goiás. Grande abraço. Um abraço então a Hélio dos Anjos, agora ex-técnico do Náutico, confirmou nesta entrevista exclusiva aqui ao Sistema Sagres, que já foi procurado pelo Confiança, mas nesse momento ele não pensa nisso e daqui a pouco vai dar o próximo passo em sua carreira, estamos torcendo para que seja muito bem sucedido.